Oi gente, eu sou a banda BenzoGames, eu estou aqui com vocês para um novo vídeo de Fortnite. Vocês curtiram demais as dicas do canal aí que lancei nos outros dias de configuração de controle, de como achar a sensibilidade perfeita e muitos outros. Obrigado pelo apoio. Antes de começar, gente, por favor, deixa seu like que eu imagino que vocês, como eu, eu sempre esqueço de deixar o like no final do vídeo. Então já faz aí, não muda absolutamente nada pra você, mas pra gente ajuda demais na divulgação do vídeo. Se inscreva também no canal para mais dicas de Fortnite de ProPlayer. Me siga aí no Instagram, no Twitter e também, se você gosta de esporte, temos um canal de esporte que também está aí embaixo do vídeo. Beleza, gente? E agora, falando sobre a assistência de mira, o aim assist, que é um assunto bem polêmico, né? Eu até queria ter a opinião de vocês. Eu acho, honestamente, um assunto meio... Cara, não agrega nada, é meio desnecessário, porque, cara, é honestamente a única vantagem que tem jogando com controle e mesmo assim não há vantagem tão grande. Cara, se você simplesmente for ver quantos jogadores de controle estão classificados para a Copa do Mundo agora em julho, em Nova York, eu acho que são literalmente só 4 ou 5 jogadores no total. Então acho que é menos de 2% de todo mundo. Então, cara, sim, é uma vantagem, mas não muda muita coisa. Se realmente fosse tão bom assim, por que que, então, tem tão pouca gente de controle na Copa do Mundo? E se fosse tão bom, os jogadores de computador com mouse e teclado iam mudar para o controle. Só que isso não está acontecendo e tão bom. É por isso que eu acho meio desnecessário, porque, logicamente, ninguém vai mudar do computador para o controle pensando que vai ser ainda melhor. Aí, por isso, eu queria saber o que vocês acham. Me falem aí nos comentários. E, gente, as dicas de hoje são realmente muito, muito importantes, porque você está em desvantagem e deixando de melhorar se você não sabe usar bem o aim assist. E, por isso, hoje eu vou mostrar em várias categorias, categoria de cada arma, explicando o que fazer, o que não fazer. E, bom, vocês vão perceber que algumas categorias vão ser meio que... você tem que usar do mesmo jeito do que outras, mas vamos começar aí com a primeira, que é a pistola, que é a Deagle, o canhão de mão. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, dependendo de quem você é, A Deagle não é tão forte quanto antes, porque, bom, antes, não sei se vocês jogavam já nessa época, mas podia quebrar a parede de primeira e, cara, você realmente destruir as peças de todo mundo, entrava nas caixas de todo mundo e era bem OP até. Mas continua sendo uma arma que eu gosto muito e eu peguei o jeito para você realmente acertar tiros insanos. Então, basicamente, gente, quando eu falar de mirar L2, que é LT no Xbox, e quando eu falar de atirar, eu vou falar R2, que é RT no Xbox, porque, assim, eu jogo com controle de PS4, assistência de mira, quando a mira estiver fechada no jogador, quando você estiver apertado L2 depois de um certo tempo, dependendo da arma, a mira vai estar perfeitamente no jogador e você vai ter um momento certinho para você poder atirar e acertar o jogador inimigo. Por isso que a Deagle é usada por bastante pro player, porque você quase tem um acerto garantido no teu inimigo. E o ritmo com a Deagle, você vai querer mirar e atirar pouco tempo depois. Vocês estão vendo na tela de vocês mais ou menos qual é o ritmo com a Deagle. Não adianta ficar mirando, ficando apertando L2. Não adianta, porque essa vantagem da Deagle é fazer esses make quickscope, que você mira e atira, mira e atira, mira e atira. Vocês estão vendo aí o ritmo na tela de vocês. Depois, gente, vamos para a próxima categoria, que são as AR. Vamos começar a AR, que obviamente são os rifles de assalto. Ou a AR, vamos começar com a AK, que é a AK-47, que é o rifle pesado. E, gente, a AK realmente não é utilizável sem o aim assist, sem a assistência de mira. Muita gente não gosta da AK, mas é porque não é para você ficar apertando o R2, não é para você ficar atirando, porque a mira fica gigantesca e você não acerta nada. E é a minha arma favorita, porque eu gosto mais de armas que, quando eu atirar, eu sei que eu vou acertar e eu sei que eu vou acertar forte. Eu tenho uma mira muito boa de médio a longa distância. Eu sempre consigo acertar os jogadores, como vocês estão vendo na tela de vocês, graças à assistência de mira e também com os treinamentos que eu já falei no canal, já as dicas aí para achar a sensibilidade perfeita, etc. E, gente, é muito bom você também saber usar a AK, porque, pô, você já deve ter percebido que ela é bastante comum. Então, cara, mesmo você não gostando, é muito bom você prestar bem atenção nessas dicas e, para você, pelo menos, se você só tiver isso, vai poder matar os caras, vai poder sobreviver. E você, sabendo isso, você vai ter a vantagem, porque a maioria das pessoas nem tentam entender como usar bem a AK. E, exatamente, é como eu falei, gente, não é para você ficar apertando para atirar. Que é mais ou menos a mesma lógica também da Jiggle. Eu gosto de ficar mirando e atirando. Eu vou apertando os dois e você tem que pegar um certo ritmo. Não pode ser rápido demais, porque depois a mira fica gigantesca. E vocês estão vendo na tela de vocês, mais ou menos, qual é o ritmo. Às vezes, vocês podem ver também que eu fico apertando rápido demais. Mas você tem que pensar em usar como se fosse uma semi-automática. Não é para ficar apertando, é para você pegar um ritmo atirando aos poucos e sempre também mirando para a tua mira sempre focar de novo no jogador, fazer um snapzinho, né? Tipo, pegar o jogador, pegar o jogador, pegar o jogador. E essa é a mesma lógica também para o rifle de... eu nem sei qual é o nome em português. É o Infantry Rifle, que é aquela arma que tem oito balas. E essa daí é minha arma favorita. Porque, cara, como eu falei para vocês, eu sempre acerto. Então, eu não ligo muito para as balas. E a boa é que dá para você apertar mais rápido, porque entre os tiros, a mira não fica muito grande. Ela realmente volta. Eu faço a mesma coisa. Eu miro e atiro, miro e atiro. Esse Infantry Rifle eu pego no lugar de qualquer arma. Até a Askar. Eu prefiro essas armas também. A AK verde, AK azul, eu prefiro do que a Askar. Porque, como eu falei para vocês, eu gosto de acertar e eu acerto. E eu quero que machuque. Agora, vamos para as AR normal, Askar. Então, depende um pouquinho da distância. Vamos começar pela distância curta, a média distância. E, basicamente, de perto, você vai querer ficar atirando. Mas você vai querer apertar o L2 para ele focar no inimigo. Ele sempre vai ficando bem em cima do jogador inimigo para você acertar. E, de longe, você vai querer mirar e atirar, mirar e atirar, se for de longe. Então, é exatamente o mesmo raciocínio do que Infantry Rifle e a AK 47, que é o rifle de assalto pesado. E agora, gente, vamos para as SMG. SMG, eu, basicamente, separei em dois. A primeira é a Thumb Gun, é a Thompson. A Thompson, gente, vocês querem ter uma lógica de ficar apertando o botão de atirar. Mas você quer ficar apertando, soltando, apertando, soltando. O L2, que é o botão de mirar. E, gente, nesse caso, é realmente spamear. É apertar o mais rápido possível para a mira. Tipo, parece uma coisa bem frenética. Quando você vê os pró-player fazendo, é muito rápido. Tipo, ele mira e desmira, mira e desmira, mira e desmira muito rápido. Assim, vai realmente apertar, assim, rapidão. Que, se você ficar apertando o botão de mirar, você não vai conseguir virar o rápido o suficiente. Porque, geralmente, quando você está com a Thumb Gun, o cara está na tua frente. E você vai acabar errando muitos tiros. Então, por isso, você tem que se mexer e ficar mirando, desmirando, mirando, desmirando rápido. E você não precisa soltar o botão de atirar. Porque as balas da Thompson vão para tudo, qualquer lado, de qualquer jeito. Então, é uma arma realmente feita para muito perto ou uma distância média curta. E depois, a outra SMG. Inclusive, eu queria a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa nova SMG? Que é muito boa de perto. Que é a Burst SMG. A SMG que atira quatro balas de cada vez. E essa, você tem que ter a mentalidade, mais ou menos, do canhão de mão da Jiggle. Porque você vai querer mirar e atirar. Mirar e atirar. Porque, quando você mirar, a mira vai focar perfeitamente no teu inimigo. E, quando você atirar, ele vai acertar as quatro balas. E, com bastante frequência, eu consegui matar gente em, tipo, só dois tiros. Porque, pô, as quatro balas, as oito balas no total, acertaram em cheio os caras. E você consegue acertar bastante headshot. Então, é uma arma que eu gosto muito. E, como eu falei, vocês querem mirar e atirar. Mirar e atirar. Porque, se você ficar mirando e atirando, é mais ou menos o mesmo problema da Thompson. Você vai não conseguir se mexer rápido o suficiente. Porque você está usando de perto. E você vai errar muito tiro. E você vai acabar morrendo. E, finalmente, a Shotgun. A Shotgun, que é uma das armas mais importantes. Se não a mais importante do Fortnite. Temos a tática e temos o Shotgun de combate. E a lógica é a mesma para as duas. E é, mais ou menos, a mesma lógica do que a SMG que eu falei antes. A Burst e da Jiggle. Que é, você quer mirar e atirar. Mirar e atirar. Mirar e atirar. Só que, bom, é mais rápido, né? Porque, bom, a Shotgun atira bem rápido. E, assim, você vê, realmente, os pro player fazendo isso. Se você estiver olhando um pouquinho para o lado. E, na hora de mirar, a assistência de mira vai te ajudar. E vai te botar exatamente no teu inimigo. E você vai ver que você vai acertar muito mais tiro. Então é isso, gente. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Me siga no Twitter. No Instagram. Use essas dicas. Voltem. Se você tem coisas que vocês não entenderam também. Me fala nos comentários. Deixa seu like. Vejo vocês na próxima. Valeu. Falou. Peace. Tchau.